Olá, não te esqueças de te inscrever no canal e para não perder os vídeos que mais gostas, ao lado do botão de inscrever-se tens o sininho. Se clicas nele e escolhes enviar todas as notificações, receberás sempre uma mensagem cada vez que sai um vídeo novo. Obrigado. Pois pessoal, sou o Cássio e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E desta vez estamos aqui com mais um episódio, mais uma partida da nossa série linda, bonita, épica. É Luque Pixelmon com o... Patito, patito, pato mais pato de todos os patos. Tchê, já sabes a frase? Já andas aí a decorar a frase já? Pessoal, estou aqui com o... Todo mundo comentando. Estou aqui com... Hoje, não, hoje, só hoje. É o pato menos pato de todos os patos. Por que menos? Porque tu és uma pessoa. Tá bom. Era para ser engraçado, mas eu sei que eu nunca tenho graça nestas coisas. Fica sempre bem estúpido. Mas pronto. Continuando. Vamos continuar com o nosso vídeo. Pessoal, hoje eu estou a falar muito baixinho. Por quê? Porque a minha filha está a dormir e não está só a dormir. Ela está com febre. Então está meio complicado. E ela quase não dorme. E está muito difícil dela adormecer. Então se eu falar muito alto, fica uma bagunça. E dá bosta. E depois, madrugada inteira sem dormir. E é complicado. Tem sido assim para aí uns 4 ou 5 dias. Então vamos ver se ela não acorda com os meus gritos. Então não vou mandar-te a salvados. Quer dizer, posso mandar um tá salvado só. Então, já. O que é que tu estás a fazer? Já vais ao sorteio? Então vou ao sorteio mesmo. Já fui ao sorteio. Ultra Necrozma Lunala. E o meu é Ultra Necrozma Solgálio. Mano, grande batalha. Mano, que batalhona. Que batalhona. Como é que eu posso pôr no título, pato? Ponho, tipo, Duskman Necrozma versus Dawn Wings Necrozma. Ou ponho Ultra Necrozma Solgálio versus Ultra Necrozma Lunala? Eu não sei. Porque o pessoal é muito fã. Então eles sabem o nome. Está ligado? É, é isso. Mas já nem me refiro a isso. E o pessoal percebe esta parte que eu vou falar. Refiro-me a pesquisas. Tipo, quando estiverem a pesquisar. Eu não sei se o Duskman e o Necrozma... Acho que o Ultra Necrozma Solgálio. Essa é a questão. Mas é que provavelmente os fãs procuram por Duskman e o Necrozma. Não, tipo, o Ultra Necrozma Solgálio. Não sei. Eu depois vejo. Mas pronto, pessoal. Vamos continuar aqui. Vamos pegar level 100. O teu é level 100. É que o meu não diz level. Não, mas vamos pegar level 100. Ok, pronto. Então é o Necrozma level 100 e o outro não interessa o level. Vamos lá. Poké Give. Poké Give. Cercásio. Necrozma. Level. Senzão. Senhão. Aí, peguei o Solgálio e o Necrozma. Peraí. Agora a gente precisa daquela pedrinha de fusão, né? Peraí que a minha mulher está me a perguntar se pode comer antes de eu continuar o vídeo. Peraí, calma, pessoal. Peraí, um segundo. Já tá. Tá respondido. Ok. Continuando. Necrozma. Agora precisamos do Solgálio. O que é que estavas a dizer, Pato? Que a gente precisa daquela pedrinha. É, sim. Precisas do Lunala... Luna... Luna... Solarizer. Tu precisas do Solala... Fogo? Fogo! Solarizer. E eu preciso do Lunarizer. Exatamente. Luna... Rizer. Exatamente. Tá aqui. Nossa, deixa ver. Ei, eu peguei o Solgálio agora que eu percebi. Eu preciso do Lunala, caraças. Sou o mesmo burro. Lunala. Ai, já peguei o meu. Pronto, já tá. Já tenho o Lunala aqui. Vou pegar aqui no PC só rapidamente para pôr aqui já de uma vez um PCzinho. Mano, vocês ainda não viram este mapa. Eu tenho que vos mostrar bem este mapa. Este mapa está lindo. Lindo, 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 pessoal. Está muito fixe. Obrigado ao criador do mapa. Tem um super patão aqui. Tem um super pato. Tem muita coisa, mano. Espera aí. O que eu estou fazendo da minha vida? Nossa. Eu quero mostrar isso para o pessoal. O que? Diz lá, pato. Olha isso aqui. O que? Ele fez até a minha capinha. É! Mas eu também tenho capa. Só que é feio. É do Optifind. Ah, mano. Não fez capa para mim. Ah, bem triste. Mas já. Olhem só, pessoal. Olhem este mapa. Tem eu. Tem o pato. Depois tem ali um mega. Mega não. Mas é porque é gigante. Um regigigas. Uma pixel art de regigigas. Brutal. Está muito fixe mesmo. E não é só isso, pessoal. Primeiro, o mapa parece uma construção de uma mistura de Super Mario com Sonic. Aí tem parkour aqui. Depois tem aqui uma corrida. Se vocês repararem, é uma corrida de cavalos. Tem aqui os cavalos. Como eu vos pedi. Muito obrigado, pessoal. Por fazerem e começarem a fazer já as corridas de cavalos. Bem fixe. Olhem só por onde é que anda a corrida toda de cavalo. Para finalizar logo aqui mesmo na entrada. Depois tínhamos ali o sorteio. Depois temos aqui uma caça ao tesouro. Depois temos... Acho que tem mais alguma coisinha. Se eu não me engano. Tem aqui o dropper e o nevinha. Ah, dropper e nevinha. Eu não sei o que é que é nevinha. Agora o dropper deve ser brutal também. Já se o mapa está assim, imagina o dropper. Deve ser muito fixe. Tem muito minigame. Então bora lá começar já de uma vez. Vamos fazer a caça ao tesouro. Nós já lemos as placas, tá, pessoal? Hum, game mode zero. Ok, vai. 3, 2, 1, só vai. 3, 2, 1, valendo. Mano, esta terra é mais difícil de partir ou é impressão minha? É, acho que é só impressão. É só impressão, né? Pronto, eu já encontrei um baú. E tu? Só um também. São cinco, tá? São cinco baús? What? Dois. Encontrei mais um, pronto. Já só falta um. Só falta um. Só falta um. Onde é que está o último? Está aqui, está aqui, está aqui. Roubei. Ah, pegou mais rápido. Roubei o baú. Roubei o baú. Roubei o baú. Pronto, está feito. Ok. Está fixe. Já temos então aqui as nossas coisinhas. Temos aqui nove rare candies. O que é que foi, pato? Cadê o pato? Mano. Onde é que tu estás, pato? O pato, pateta, quebrou o caneco. Pulou do puleiro no pé do cavalo. Levou um coisinho e ganhou. Opa! Tudo bem? Tudo bem, eu faço de novo. Não tem problema. É? Mas eu não contei ainda. Tá, vai, vai. 3, 2, 1 e... Só vai. Mano, mano, mano. Foi sem querer, foi sem querer, foi sem querer. É, foi sem querer, foi. Minha da mãe. Mano, eu estou a lagar muito ou é impressão minha? Eu acho que estou a lagar muito e não é impressão minha, pessoal. Bom, vamos lá ver o que acontece agora. Eu espero não estar a falar muito alto. E a minha filha não acordar, senão eu estou lixado. Pato, tu não ganhaste o parkour, velho. Eu estou a acessando aqui para você, ó. Ganhaste o parkour, já? Tum, 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 tum. Aham. Ah, mano, a sério? A sério? Que filha da mãe, meu. Como é que... Ah, mano, tu roubaste outra vez. Ah, você também. Ah, se tu já ganhaste? Então, vou fazer o quê? Ah, eu vim para cá até, ó. É, eu também vou para aí. Ah, ok aí. Nossa, o Pokémon pulizou na placa e eu fui embora. Aê, pronto. Já estou aqui pronto. Estou fixe. Agora sim, vamos ler as plaquinhas. Já fizemos o parkour, o sorteio e a caça ao tesouro. Vamos ver o que é que diz. Olá, meu nome é Pedro Gorges. É Gorges que diz? É Gorges, exatamente. Pedro Gorges. Sou de Lages, SZ. Ok? Santa Catarina. Santa Catarina. Tenho 13 anos. Esse é o meu segundo mapa e dessa vez o tema é Regigigas. Antes era o Melmetal. Deu muito trabalho. Ah, o mesmo criador daquele mapa do Melmetal. É, a dimensão do Melmetal. Ele agora fez a dimensão do Regigigas. Muito louco. Depois diz assim. Espero que gostem. Hashtag Casio. Hashtag o pato mais pato de todos os patos. O pato. O pato. Depois diz assim. As placas mais importantes. Manda um... Está salvado! Pronto. E depois diz. Ponto e vírgula, tracinho, ponto e vírgula. Ponto, tracinho, ponto. E depois diz assim. Pronto. E depois diz assim. Acompanho o canal desde 2014. Gostaste da minha poesia? Oh, pato. Eu até me emocionei aqui. É muito lindo. É muito lindo. Bom, agora o que é que nos falta? Ah, falta... Vamos fazer esta nevinha? Corrida de cavalo. Espera aí. Deixa a corrida de cavalo para o final. Ai. Tá, eu fiquei preso aqui com o cavalo. Tá, fica aí então. Vai. Sai, não. Já sei. Então vai. Nevinha. Vamos lá ver o que é a nevinha. What? Não consigo teleportar? Ah. O que é que é a nevinha? É um spliff, mano! Ai, há muitos anos que eu não jogo spliff. Tipo, muitos mesmo. Para aí de 2014. Que eu não jogo spliff. Nossa. Vai. Vai. Três, dois, um. Aê, patão. Aê, patão. Aê, patão. Ai, quem? Filha da mãe. Aê, patão. Aê, pato. Aê, pato. Aê, patão. Peguei. GG. GG. Ganhei. E agora, onde é que tá o baú? Ah, filha da mãe. Tá aqui em cima e eu vou pegar pra mim. Não vai, não. Não vai, não. Não, peguei o do perdedor. Peguei o do perdedor. 7 rare candies, exatamente. Pronto. Ai, é muito fixe, pessoal. Façam mais spliff, a sério. Curti muito de ter o spliff aqui no minigame de Pixelmon. A sério, é muito divertido. Vamos lá deixar o dropper para o final. Vamos fazer a corrida de cabalo. Vai. Tá bom. Vai, 3, 2, 1. E... Pera, tem que abrir as portinhas. Vai, estão abertas. Já estás aberta aí? 3, 2, 1. Vai. 3, 2, 1 e vai. Vai. Não sou. Caramba, meu cavalo não corre. Meu cavalo é gordo. A sério? É porque deste muitas maçãs, mano. Não, não vou olhar para trás. Deixa quieto. Oi, oi. Eu quase caí. Eu quase caí. Quis inventar de dar um salto. GG. Ganhei. Meu cavalo é gordinho. Olha, olha. O pato vai lá no fundo. Mas tu clicaste, tipo, para correr? Cliquei. Que estranho. O meu correu muito rápido. Será que, tipo, depende do cavalo. Há cavalos que são mais rápidos do que outros? Talvez. Eia. Que cena, não sabia. O meu é gordinho. O teu era gordinho. Pronto, vamos para o dropper agora. Vamos finalizar aqui os nossos minigames hoje com o dropperzão. E... Nossa senhora. Pera aí. É igualzinho ao outro, não é? Acho que é. Deixa eu ver. Que não. Vamos dar aqui só rapidamente um spawn point. Ok? E agora vai. Mano, tu não vais fazer logo de início, né? Ai, eu estou em game mode. Ô pato, isso não vale. Isso não vale, mano. Como é que tu fizeste algo? Mano. Mano. Mano, não me lixe. Pula, só pula. Não me lixe, mano. Não é possível. Tu foste na pontinha, né? Na quininha. Aqui. Aham. Bem fácil mesmo. Bem fácil mesmo. Pronto, está bem. Desaprendi. Ok. Está fixe. Vamos pegar então aqui os rare candies, pessoal. Que nós temos aqui. Rare candies. Temos muito rare candy para pegar. Ok. Temos 14 rare candies só aqui. Vamos lá. 14. Ai, caralho. Peguei mais um. Mas não foi mal. Assim. 14. E agora temos 5 de 3, então. 5 vezes 3, 15. Vamos lá pegar mais 15. Aqui. Está feito. 29 rare candies. E temos então o Ultra Necrozma Lunala. Perfeito. Está tudo em ordem. Vamos lá só pegar aqui mais uns repels. Não vai ser que precise. E agora sim. Pato, já estás pronto para abrir Lucky Blocks? Estou pronto. Estou pronto. Então vamos abrir aquela Lucky Blocks ou não. O que é que foi, Pato? O que é que foi, Pato? O que é que foi, Pato? O Pato. Não, me confundi. Eu estava aqui a pensar. Eu não sei se tu sabes ou não. Mas eu... Tu conheces o Armaldo? Conheço. Não, mas não me refiro ao Armaldo o Pokémon. Eu refiro ao Armaldo o Pokémon que grava vídeos para o YouTube. Não, esse ainda não. Não conheces o canal do Armaldo Joga? Ah, o canal eu conheço. Eu só não conheço o Armaldo. Pronto, ok. Não, eu sei que não conheces. Pronto. Mas o Armaldo, ele tinha parado de fazer vídeos. Aí, ele agora voltou. Voltou hoje. Eu falei com ele para voltar com o canal e não sei o quê. Para ele voltar a fazer vídeos. Mas ele disse que, tipo, ele só quer fazer a série lá de Pixelmon dele. E quando acabar essa série, ele não quer fazer mais vídeos. E então ele disse-me para eu ficar com o canal dele. Aí, o que eu pensei foi. Eu vou postar por lá séries que não sejam, tipo... Que não as consiga... Não. Não é que não sejam Pokémon. Por lá eu não vou postar Pokémon. A única série de Pixelmon que vai haver lá é a série dele. Ok? Ah, entendi. Aí, eu vou postar por lá só os vídeos que eu não conseguir encaixar nos horários de vídeos aqui do canal. Estás a ver? Por exemplo, se houver uma batalha de heróis que eu não consigo encaixar aqui, eu vou postá-lo por lá. Se houver uma série nova, tipo, que eu queira voltar a trazer, eu posso postar por lá. Esse tipo de coisa, estás a ver? E eu vou começar assim. Em vez de termos dois, três vídeos por dia, vamos passar a ter quatro, cinco, seis vídeos por dia em dois canais diferentes. Caramba! Então é bom e é importante que o pessoal se inscreva nos dois canais. Já sabem, inscrevam-se no canal do Armaldo Joga e inscrevam-se aqui no Casio TV para podermos ter muito conteúdo. Está bem, pessoal? Aqui vamos ter sempre as mesmas séries e as coisas e vamos ter muita mais coisa nova que eu quero trazer. Mas por lá vamos ter outras séries também. Então se vocês querem acompanhar o dobro de conteúdo, o dobro de diversão e o dobro de vídeos, inscrevam-se por lá também no Armaldo Joga. Está bem, pessoal? Além disso, vão poder ver a série do Armaldo e é uma cena muito fixe. Vamos fazer com que o canal chegue a 15 mil inscritos ainda hoje. Falta pouco, pessoal. Estávamos com 13 mil e com o vídeo de hoje de manhã já está com mais de 14 mil. Vamos fazer com que chegue a 15 mil inscritos ainda hoje. E, ó Pato... Eu tenho uma mensagem também. Quanto é que falta? Quanto é que falta para chegar a 10 mil? Exatamente. Se eles querem o triplo de conteúdo, falta 700 inscritos para a gente pegar 10 mil, mano. Espera aí. Como assim o triplo de conteúdo? Tu quantos vídeos fazes por dia? Faço dois. Tu vais para o seis? Não. Eu estou dizendo o triplo somando o meu, o seu e o do Armaldo. Ah, ok, ok. Assim está bem, ok. Se quiserem ver, então, mais vídeos, mais Luke e Pixelmon, mais coisas relacionadas com Pixelmon e outras séries também diferentes, aqui do Pato Mais Pato, de todos os patos, inscreverem-se no canal do Pato. Vão lá e inscrevam-se no canal do Pato. E se vocês quiserem ver o Armaldo, o Mais Armaldo de todos os Armaldos, e o Cásio Mais Cásio de todos os Cásios, inscrevam-se no canal do Armaldo Joga e aqui também, está bem? Para irmos rumo a 700 mil inscritos. Estamos cada vez mais perto. Na verdade, não. Estamos longe ainda, mas cada vez ganhamos mais inscritos, então, isso significa que cada vez falta menos para chegar a 700 mil. Agora sim, vamos abrir Lucky Blocks, que já estou a enrolar muito. Vamos lá. Vou abrir aqui. Game Mode Zero, está feito. Game Mode Zero. Vamos lá. 3, 2, 1, salvagem. 1, 2, 1, 2, 1. Eia, Braviary, mano. Ganhaste um Braviary. Que Deus da mãe. Braviary sempre vem level muito alto. Calma. Opa. Nada de bom. É, a mim também não está a vir nada de bom, mas... Pode ser que... É um bom ferro. Eia, Gandaleg, mano. Meu Deus. É porque é agora que começou. É porque já tem muito Pokémon aí no chão e não sei o que. É verdade. Nosso Monix. Por que eu estou a lagar tanto? Imagina, alguma coisa se passa com o meu PC. Nossa senhora, eu devo estar a jogar com 10 FPS, mano. Caramba. Sim. Estou muito lagado. Nosso Necrozma. A série que veio outro Necrozma? Estou ferrado. Agora eu tenho o Necrozma e tenho o Dawn Wings Necrozma, pessoal. Mano, não vem bosta nenhuma. Não vem bosta nenhuma. Ah, se eu ver um Necrozma... Ah, mano, só um Necrozma. Quer dizer, veio também um Cobalion. Ah, nossa. O meu, para mim, veio um Typlosion. Mas eu também, sinceramente, não gosto muito de Cobalion. Então, ia. Mano, eu estou muito lagado. Cada vez estou mais. Meu Deus do céu. Eia, Gandaleg. Meu Deus. Bom, eu estou lixado. Eu não tenho muitos Pokémons, pessoal. Mas vamos aproveitar aquilo que temos. Eia. Viram? Eu saí do pé dos Pokémons. Deslagou completamente. Eia, mano. Por causa, veio um total de zero lendários para mim hoje. Um total de zero lendários? Uhum. Estás com boa sorte. Esse é o meu saldo de hoje. Hoje estás com boa sorte. Estou. Nossa, ganda sorte. Espera aí. Deixa-me só dar aqui um Game Mode 1 e partir essas placas. Porque estamos a sair sempre teleportados para esta porcaria. Não pode ser. Aí, está feito. Já não tem mais placas para aqui. Ok. Pronto. Vamos lá, então, para o ginásio. Aliás, vamos fazer primeiro a nossa equipa? Porque ainda... Mano. Mano. Não fizeste. Nossa, a gente fez o Pão Point. Vai ter que acertar de novo. Eu já... Eu já... Eu spawnei aqui sem querer. Um bocadinho. Outra vez. Vai. Espera aí. Spawn Point. Não, está feito. Ok. Agora. Equipa. Vamos lá aqui ao PC, rapidamente. E fazermos aqui uma equipa, que também não há muita coisa para fazer, sinceramente. Mas pronto. Agora, eu tenho que juntar o Necrozma com o Lunala. Ok? Então, eu vou precisar de pôr o quê, mano? Já não me lembro o que eu precisava de pôr. Lunarizer. É só o Lunarizer. É, é só você tacar o Necrozma no chão e clicar com o Lunarizer nele. Daí. Nossa. O que é isto? É um ataque? Como é que tu sabia? Porque o meu também ganhou um. Olha aí. Ah, muito bom. Muito bom. Eu estava a ler o ataque. Eu não podia dizer-te o que era. Então, por isso é que... Eu sei o que é. Eu sei que isso é melhor que o meu. Sabe por quê? Não, não. Eu não estava a ler o ataque novo que eu estava a ganhar. Eu estava a ler o ataque que eu queria tirar, mas afinal não tirei. Ah, entendi. Pronto. Pera! Pera, 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 pera. O quê? O quê? O meu Necrozma veio o level 100. O do Lucky Block. O Necrozma do Lucky Block veio o level 100. Ah, mano. Não é possível, mano. Isto bugou. Só pode. Bugou, mano. Que era para ser 70. Não. Não bugou, não. Tem ataques diferentes. Pensei que tivesse duplicado o Necrozma. Não. Não bugou. Caramba, que estranho. What? What? Estou ferrado. Estou ferrado. Estou ferrado. Estou ferrado. Olha que bonitinho. Mano, o Necrozma de Lunala é muito bonito, mano. É muito bonito. Sério. Deviam... Deviam... Os dois são bonitos, mano. Na realidade. Mas vou ser sincero. Eu acho que o Necrozma deviam arranjar uma forma de que ele conseguisse fazer fusão com todos os lendários. Era brutal. Ia ser animal, na verdade. Bom, vamos lá para o ginásio já de uma vez. Aliás, ainda não pus rare candies. Eu sou muito burro. Tenho que pegar aqui no mongangar. Eu não tenho mais pokémons. Eu, tipo, fiquei só com o Charmander no PC. Para teres a noção. Eu fiquei com um Totodile e um Pie Plus. Eu vou ter que pôr neste, pessoal. Acho que é o melhor. O que é que eu vou fazer? Não tenho mais nada para fazer. Tenho todos já a level 100. Este vai ficar a level 99. Pronto. Caramba. Sei, sei. Caramba. Tenho... Tenho um a level 99 e dois a level 100. Meu Deus do céu. Que é isto? Não vai nem precisar usar tudo isso. Só vou precisar do Ultra Necron, provavelmente. Quer dizer, não sei. O teu também deve ser OP, mano. Não sei qual dos dois será mais OP. Por acaso, nunca os usei em batalha. A não ser, tipo, naquela batalha do Ultra Necrosma que nós fizemos. Ok. E eu... Vai. 3, 2, 1. Só vai. Mano... Ai, caramba. Do céu. Necrosma versus Necrosma. Duskmane Necrosma. Duskmane Necrosma. Ultra Necrosma de Solgálio. Versus Dawn Wings Necrosma. Ou Ultra Necrosma Lunala. Vamos lá. Au. Ah, me ferrei. Ah! Como assim? Por quê? Espera, explica-me. Eu não percebi esse raciocínio. Me ferrei. Por quê que o meu... Porque a Lunala é mais forte do que o Solgálio, velho. A Lunala é mais forte do que o Solgálio? Uhum. Eu não sei. Porque nunca usei mesmo a Lunala. A não ser em um que outro Lucky Pixelmon. Ele é mesmo mais forte no geral? É, eu fiz um Lucky Pixelmon recentemente de Lunala versus Solgálio e... Ela é bem mais forte. Não fazia ideia, juro. É porque normalmente saio sempre o Solgálio, meu. Quase nunca me saia Lunala. É muito estranho. Bom, o que é que eu faço na minha vida? Vou fazer isto. Ah, beleza. Mano, acho que eu vou ganhar só com o meu Pokémon. Você vai ganhar só com ela. Quer dizer, não sei, mano. Não sei. Não sei. Esse Braviary ficou muito OP. Digo já. Se eu não tivesse esse ataque... Por isso, esse era o ataque que eu estava a dizer que eu não ia tirar. Que eu ia tirar, mas depois não tirei. É tipo um recover aleatório, que eu não conhecia. Chama-se Morning Sun. Morning Sun. Fogo? Estou mesmo mal no inglês hoje. Meu Deus do céu. É, vamos assim. Pronto. Pronto. Meu Deus do céu. Nossa Senhora, mano. Destruí hoje. Danei por cheiro. É, mano. Hoje foi mesmo... Esquece. Hoje esquece. Não, hoje já era. Meu azar foi maior que tudo. Ah, pronto. Acabou o Moongeist Beam. Meu Deus do céu, mano. O que é que se passa com o meu inglês de hoje? Ei. Queres ver que o Onix ainda me ganha? Não, olha a tanto de vida que ele tomou. Olha a vida que eu tirei bem à toa. Mano, não afeta nada ao Necrozma. É muito raro afetar alguma coisa ao Necrozma. Meu pai. Casio, vamos mais uma vez só para testar uma coisa. Tá bom, vai. Taca aí. Bora lá. Vai. Ok. Vais testar o quê? O Sunseal Strike? É, que eu não usei na façada. Ah, tu não usaste? Não. É. Tira muita vida. Vamos ver se... Não, mas não é possível. Espera aí. Ah, o meu é... It's super effective, meu. É como se o meu fosse... É mais ou menos do género. Solgálio, como é do sol, é de fogo. Lunala, como é da noite, é como se fosse água. Não sei. É mais ou menos. Estou a inventar. Mas é tipo... Como se o Lunala fosse mais forte por causa de ser da noite. Sei lá. É por ser das trevas. Sei lá. É, sei lá, mano. É muito estranho. Mas olha. 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 É, foi quase. Foi quase. Davas um super effective aí. Ou um super effective... Não, um critical hit. Matavas-me, mano. Foi quase. Por que é que tu não usaste a bocado o Sunseal Strike? Porque eu... Quando ela está em forma de Lunala normal, o Sunseal Strike não faz efeito nela. Ah, ok. É, mas como isto é... São necrosmas, não são... Não é o Solgálio nem a Lunala. Mano... Pois é, exatamente. Juro. Ia ser muito louco o necrosma absorver os outros lendários também. Imagina ele com giratina. Mano, imagina uma Arceurizer, mano. Arceurizer. Ele de Arceus, mano. Um ultra necrosma de Arceus. Meu Deus do céu. Aí, eu voltei a utilizar o ataque estúpido. Estupidamente. Meu Deus do céu. O que é que eu uso aqui? Vou usar isto. Pronto. Com o Celeste eu mato o Braviário. O meu Braviário faz carinho no seu... Mas vou-te ser sincero. Eu sou-me-safei porque ganhei este ataque. Porque se não ganhasse este ataque eu estava muito lixado. Eu não tinha ataques. Neste... Pelo menos neste necrosma. O outro tem. O outro tem ataques bons. Aqui o resto vai tomar só um tapa. Pronto. Mongeist Beam. Tchau. Onix. Rockblast. Aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Bem devagarinho. Meu Deus do céu, mano. Muito louco. Muito louco. Esta batalha foi louca. Foi louca. Mas não é tipo porque foi renhida. Ou seja, o que for. Gostava que tivesse sido mais renhida porque pensei que ia ser mais renhida com estes dois lendários. Mas... Mas pronto. Foi fixe. Foi uma batalha bastante fixe. Claro. Pronto. Pessoal. É assim. Nem preciso de utilizar os outros. Tirei até uma print sem querer. O Ultra Necrozma de Lunala ou Dawn Wings Necrozma é tipo brutal. E agora que eu percebi isso, eu vou capturá-la Lunala no Pixelmon Ultraman. Eu vou arranjar a maneira de ter um Cosmog outra vez para poder ter a Lunala. Para aí sim, depois de termos o Necrozma, fazer um Dawn Wings Necrozma, mano. É muito OP. Espero então que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, por favor, não se esqueçam de deixar o vosso like. Não se esqueçam de partilhar o vídeo por todas as vossas redes sociais. O canal dos meus amigos, tanto do Pato, como do Tessive, como do Armaldo, estão na descrição. Se veem que o canal do Armaldo também é meu agora. E eu vou postar muito conteúdo também por lá. Muitas séries novas também vão sair por lá. Além de séries novas que vão sair aqui. Então, se querem o dobro do conteúdo, inscrevam-se no canal do Armaldo. Se querem o triplo do conteúdo, inscrevam-se no canal do Pato. E é isto, pessoal. Like, partilhem, comentem. Até a próxima. Fiquem bem. Fiquem bem.